Muito obrigada. Então, nós retomamos a sessão da tarde do dia 24 de setembro de 2020, da primeira turma, terceira cama, terceira sessão. São presentes concedentes Oliveira Mimini, Marcelo Costa, Marcos Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Ducânio do Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramide Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Elisiane Angelotti Meira como presidente substituta. Nós vamos continuar nos julgamentos com acompanhamento dos patronos e nós vamos traçar agora do item 532, né, que nós temos aqui, patrona, e eu peço a Patrícia, por favor, que se chama o Patrícia. Ok, presidente, farei a convocação. Parabéns, Laura. Então, 532 e 533 da fala que o doutor Adelardo, o seu processo será julgado agora, por favor, verificar o ensaio enciclado no chat. Cara, só agora que eu consegui entrar, Marco, qual é o processo? Só agora que eu... 532. 532. Tentra parte. Que isso. Obrigado. Eu ia perguntar também, desculpa, acho que eu me perdi aqui onde que ele tá, Marco. Ele tá lá dentro de votos, aí dentro de votos tem essa parte, essa subdivisão que eu fiz aí, liberados pela régua, né, tá lá dentro. Aí, Tentra parte. Obrigada. Gostei que tinha um beco, mas não tinha. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, doutor Adelardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós vamos iniciar agora, portanto, o julgamento do item 532, recorrente Tentra parte limitada, o relator do doutor Marco Antônio, a palavra é sua, por favor. Obrigado, boa tarde. Doutor Adelardo, acho que tá... Doutor Adelardo, você nos escuta? Eu escuto bem, sim. Muito obrigado. Mas a imagem tá congelada sim, doutor Adelardo. A sua imagem tá congelada, e a conexão tá ruim? Deixa eu ver aqui, só na configuração, só um minutinho. Nós usamos a baixa definição. É, eu coloquei em baixa definição, sim. Mas se o senhor nos ouve, acho que... Eu ouço, mas eu estou com baixa definição, sim. Tá bom. Tá. O senhor quer continuar assim, ou quer sair e tentar entrar novamente? O senhor vai sustentar também, né? Nós não estamos vendo sua imagem, tá congelada. Ah, tá bom. Então, eu vou sair e retorno. Tá. Eu vou retirar aqui. Pois não. Eu acho que pra sustentação atrapalha, né? Também pra gente acompanhar se ele efetivamente tá participando, né? Melhorou? Doutora Adelardo. Oi. Sim, agora enxergamos. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Desculpe. Boa tarde, doutor. Desculpe tecnológico. É. Doutor Marco Antônio, por favor. Sim. Boa tarde, novamente. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Em relação a essa empresa, a Tetra Pak, eu indiquei pra pauta três processos, né? Eles são relacionados a ressarcimento de PI, né? Do primeiro trimestre de 2002, segundo e terceiro. Cada um relativo a um trimestre. Por algum, por alguma razão que eu não sei qual foi, o processo relacional do segundo trimestre foi pautado pra ontem, pela manhã. E os demais, os outros dois, do primeiro e do terceiro pra hoje. O de ontem, o patrono, a contribuinte, solicitou a retirada de pauta. Então, antes de começar, assim, apenas pra eu obter esclarecimentos quanto a esse fato, eu gostaria de saber, se a presidente me permite, né? Fazer esse questionamento ao patrono. Qual a razão de ter o processo sido retirado de pauta ontem, relativo ao segundo trimestre de 2002? Nós tínhamos um julgamento no mesmo horário, da mesma empresa, a mesma matéria, numa outra câmara. Eu pedi a transferência do processo de ontem pro julgamento conjunto com esses dois processos de hoje. E a resposta que eu tive do CAF é que não era possível eu conseguir a transferência. Somente a retirada da pauta. Aceitamos. Mas a nossa intenção era que fosse julgado os três, porque a matéria é exatamente a mesma. Então, senhora presidente, assim, eu verifico que houve essa irregularidade aí na hora da pauta desse processo, se queriam três, né? Seria ideal que os três fossem julgados em conjunto. Então, eu questiono a senhora se seria possível retirar esses processos pra que eles voltem oportunamente e serem julgados, os três, na mesma sessão, na mesma reunião, pra que não haja prejuízo à análise dessa questão, já que é a mesma matéria, a mesma situação. Se a senhora presidente me permitir só fazer uma observação, eu estou desde as oito e meia logado aqui. Eu gostaria de pedir ao ilustre relator a inversão do raciocínio. Por que não julgarmos o processo e aplicarmos a decisão no terceiro caso, que no final das contas dá na mesma, o resultado é o mesmo, e respeita o fato de que estou aqui logado desde as oito e meia da manhã esperando esse julgamento. Obviamente que se for virtual, não me trará nenhuma dificuldade numa próxima oportunidade voltar pra sustentação. É só pra amenizar a frustração de ficar tanto tempo sentado esperando o julgamento e não poder concluir. Se se trata da mesma matéria, o próximo processo bastaria a aplicação do entendimento que os senhores chegarão com relação a esses dois casos. Eu acho que o raciocínio se aplica da mesma forma. Bom, doutor Marcos, a sua proposta é retirar. Na verdade, a senhora está falando comigo? A minha proposta é retirar. Eu entendo a frustração do patrono, da recorrente. Eu também estou um pouco frustrado com isso, porque eu estou com esse processo, com esses três processos, desde novembro do ano passado, e por conta dessa questão de pandemia. Eu já até exponho aqui pra vocês que eu gostaria de apreciá-los todos de uma vez, mas é uma coisa que vai ficar incompleta. É impossível esse seu pedido aí de a gente julgar esse e aplicar o resultado ao outro que não está na pauta. Isso não dá pra fazer, não. Não, mas eu acho que eu entendi o que o doutor quis dizer. Quando o outro for pautado, quando o outro chegar a julgamento, a gente aplica a decisão. Pode ser que eu esteja enganado, Marcão. Pode ser que eu esteja enganado. Eu acredito que seja isso que ele quer, só que quando o outro vier, pode ser que a gente nem esteja mais aqui. Pode ser que não esteja mais aqui. Marcão, eu até, eu acho que a sua intenção, a sua intenção, ela é nobre. Você está procurando preservar o julgamento em benefício de ambas as partes. Agora, se uma das partes, é o que eu estou vendo aqui, se o patrono entende que para ele não há nenhum problema, não há nenhum prejuízo à defesa dele, se ele não se sente prejudicado, eu não veria problema. Eu acho que regimentalmente eles são conexos, não é isso, Marcos? Ó, regimentalmente são todos conexos e o do terceiro trimestre é dependente do segundo, que ele retirou de pauta. Não, esse é o ponto. Quem é que é dependente de quem? Mas quem é que é dependente? Esse processo que a gente vai julgar agora, ele é dele? O outro processo depende desse que vamos julgar agora? São três processos, tá? São três processos. Primeiro trimestre de 2002, segundo e terceiro. O segundo ele tirou. Então, o terceiro, que é o processo seguinte, que está aqui na nossa pauta agora, da tarde, depende do segundo que foi retirado de pauta. Então, de qualquer forma, esse terceiro aqui não daria para ser julgado. Não daria. Mas ele depende por quê? Ele depende do saldo credor anterior? Oi? Mas ele depende por quê? Depende do saldo credor do IP? Se for dar uma olhada no meu voto, esses processos no CARP estiveram em dois destinos, pelo que eu vi. Ou baixar a indiligência, ou os próprios... São vários processos pelo CARP acerca desse assunto. Ou baixar a indiligência, ou então a própria turma apurou o crédito. Eu adotei a segunda posição, de apurar o crédito. E a partir do momento que eu apurei, seguido, primeiro, segundo e terceiro, tem reflexo do segundo no terceiro. Não, o reflexo é o saldo credor, é isso? Isso. Mas isso... Mas aqui, ô Marco, em todos os processos de IP, nós temos esse problema. Vamos supor que se você só tivesse um dos trimestres... Mas se você der uma olhada lá no... Pedro Tomaselos, se você der uma olhada lá no voto do terceiro, você vai ver que eu fiz uma planilha lá em que tem o valor do saldo credor... É, sei. Mas, ô Marco, se há outros trimestres, Marco, é impossível a gente aqui... A gente não vai reconstituir toda a escrita fiscal dos últimos cinco anos. A gente não vai conseguir fazer isso. Em processos de IPI, de reapuração, de refazimento de escrita, a gente tem que ir decidindo os trimestres e a delegacia, ela vai recebendo as decisões e ela vai liquidá-las quando tiver todo o conjunto decidido. É assim que faz. Não tem jeito, cara. Mas, no caso desses três, eu já fiz isso aí. Mas tudo bem, Marco. Mas, por exemplo, o quarto trimestre de dois mil... Que ano que é? O quarto trimestre de dois mil e um já foi julgado definitivamente pelo CAF. Então, já tem que... Já foi julgado, tá vendo? Ele já foi julgado separadamente dos seus três primeiros trimestres. A mesma coisa foi no quarto trimestre de dois mil e um. Lógico. Cara, processo de IPI não tem jeito. Processo de IPI, quando tem um monte, um atrás do outro, você não consegue liquidar na origem. E aí o Arê pode me ajudar, o Roberto também. A unidade de origem não consegue liquidar, enquanto todos eles não forem julgados. Não tem jeito. E como o terceiro, o quarto trimestre aí já foi julgado, nada impede que os outros sejam. Já tem um julgado. O que você acha, Roberto? Eu acho que você está certo em relação a essa liquidação, em relação ao aproveitamento dos créditos no período anterior. O que eu observo também, que no voto que foi proferido pelo conselheiro Mar, é que ele já está com esse direcionamento, com essa análise. Então, se ele for julgar, vamos dizer, na sequência, o terceiro processo, antes do segundo, fica prejudicado. É só nesse sentido eu entendo o posicionamento dele. Eu acho que a gente poderia, se for o caso, julgar o primeiro que está independente dos demais, e assim até, vamos dizer assim, ao pleito do patrono, que ele quer ver o julgado dele, e o terceiro a gente tira de pauta. É a minha proposta, porque eu acho que o voto do conselheiro Mar vai estar prejudicado. Esse é o que eu entendo. Mas eu acho que, sinceramente, eu até não vou insistir, eu peço desculpas ao doutor Mar de estar me intrometendo. Eu estou querendo ajudar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a prejudicar esse primeiro. Só um instantinho, Mar, o Roberto, o voto vai estar prejudicado, a não ser que eu não esteja compreendendo alguma coisa. Porque, se o problema é só a transferência de saldo credor de um trimestre para o outro, eu não vejo em que o voto dele vai sair prejudicado. Toda matéria de direito a gente vai julgar, vai discutir, vai decidir. Eu não consigo ver prejuízo. Então, vamos começar pelo primeiro? Vamos começar pelo primeiro. Talvez exatamente. Então, vamos julgar essa proposta aí do doutor Marcos. Ela é também uma daquelas que eu ventilei. Ou seja, a gente ia apreciar o primeiro. E, se for o caso, se a turma concordar com o que eu decidi aqui, ficaria prejudicado apenas o terceiro. O segundo já foi retirado de pauta. Aí, o terceiro, nós retiraríamos, sobrestaríamos até esse segundo voltar. Vamos, então, começar pelo primeiro. Presidente, só um minuto. Quando o patrono retira de pauta, ele pode pedir a reinclusão, né? Se ele não falar nada, vota só na sessão presidencial. Mas ele pode pedir a reinclusão, né? Para a próxima reunião. Então, o senhor pode pedir a reinclusão para a próxima reunião. Aí fica perto, né? Fica perto. Mas, enfim, eu continuo também achando na linha do Marcelo que essa reescrita que foi feita não era necessária. Só pode dar o direito e a liquidação fica para o posterior. Mas, só para sugerir para o doutor, para antecipar, a gente não sabe ainda quando você, as sessões presenciais, pedir o retorno do outro, né? Talvez ele caia num dia que o senhor tenha disponibilidade. Muito obrigado. Não demora também muito, né? Farei isso. Sim, chegamos a algum consenso. Vamos fazer isso aqui, Marcão. Vamos fazer isso. Primeirá? Tá bom, então. Passar aqui ao relatório. Como eu já falei, esse primeiro, que é o item 532, ele cuida de pedido de ressarcimento de IPI referente ao primeiro trimestre de 2002. O pleito, ele é amparado no artigo 11 da lei 9779, de 1999. Então, com base nesse dispositivo, né? O crédito, a origem dos créditos seria o valor IPI decorrente de aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização dos produtos da recorrente. os quais por representarem valores superiores aos débitos apurados em conta gráfica, né? Resultaria em saldos credores nas condições estabelecidas por essa lei. A unidade de origem, ela deferiu parcialmente esse pedido. O valor pleiteado foi de 2 milhões e 300. O atendimento ao pleito foi na ordem de 1 milhão 798, 374,04. E, após a cientificação da recorrente, ela apresentou uma manifestação de inconformidade perante a DRJ, que foi julgada improcedente e, então, apresentou o recurso voluntário que está aqui pra gente, pra análise. Então, em síntese, é isso. Vou deixar a palavra ao patrônomo, pra ele esclarecer melhor essa questão sobre as resignações da empresa, pra poder a gente seguir adiante com o voto. Passa a palavra, então, à senhora presidente. Muito obrigada. Doutor Abelardo, por ter um minuto. Eu vou procurar ser bastante breve, senhor conselheiro, conselheiros. E agradeço desde já a deferência com relação à minha pessoa e o pleito que fizemos. O caso aqui, ele pode parecer inicialmente ser uma matéria que envolva muita complexidade, mas, na verdade, ela diz respeito à metodologia de cálculo. Isso deriva de uma divergência existente entre a fiscalização de ponta grossa e a contribuinte, isso lá no começo dos anos 2000. A fiscalização de ponta grossa, ao receber os pleitos de ressarcimento do IPI, ao invés de verificar toda a escrituração da empresa no que diz respeito ao IPI, determinou, em todos os períodos de apuração, não só desses três casos, mas de todos os demais, que inclusive já foram apreciados pelo CARF, que a empresa preenchesse três formulários. O primeiro formulário, ela deveria consignar todas as operações no período que fossem geradoras do direito ao crédito a ser ressarcido. Essa é a primeira, na maioria dos casos, era a tabela 3.2. O segundo a tabela, ela deveria preencher com todas as operações que geravam débitos do imposto. E a empresa não tinha outra opção que não atender o termo de intimação e apresentar essas informações. E a terceira e última, como os senhores devem imaginar, é o cálculo de uma menos a outra, é o cálculo a ser ressarcido. Todo o arcabouço de fundamentação que a fiscalização traz no despacho decisório, da impossibilidade do contribuinte trazer a pedido de ressarcimento créditos outros que não aqueles autorizados pelo artigo 11, parará, parará, tudo isso foi mera retórica, porque em nenhum momento no despacho decisório a fiscalização mencionou uma operação que o contribuinte tivesse requerido crédito que não gozasse desse direito. Tanto é verdade que em diversos processos, a própria DRJ, eu não me recordo se esses dois casos que estão sob julgamento só aconteceu, mas em outros casos aconteceu. A própria DRJ devolveu o processo para Ponta Grossa dizendo mas qual mercadoria aqui, sobre qual operação que o contribuinte quer, porque no despacho decisório não faz referência. E aí a fiscalização se enrolou dizendo que na verdade não é bem isso, a questão é a metodologia de cálculo, muito que bem. Mas no final das contas o despacho decisório foi contrário e ressaltando a pobreza do despacho decisório, da fundamentação utilizada, mas que no final entendia-se que as tabelas que foram impostas a contribuinte deveriam prevalecer e a metodologia de cálculo ali igualmente. Qual que é a problemática que é aí que me parece que reside o grande problema? Qual que é a problemática disso? O próprio despacho decisório, ele vem e faz uma ressalva no sentido de que os créditos que a empresa pretendia ser ressarcidos, na página 6 do despacho decisório, ele diz o seguinte, consequentemente as tabelas 3.2, aqui é 3.2, a 3.4A elaboradas pelo peticionário estão corretas, claro, pois não entram no cômputo do ressarcimento e da compensação os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos com os códigos CFOP 1.99, 2.99, 2.32, 3.12. Entretanto, essa é a parte mais importante, estes valores já foram utilizados na escrita fiscal no batimento dos créditos versus débitos na apuração decendial do saldo do hype. Ou seja, esses créditos que o contribuinte está informando a fiscalização já foram objeto de batimento nessas operações que não entregaram essa planilha já foram objeto de compensação na apuração decendial. Ora, se eles foram objeto de batimento na apuração decendial, eu não podia, na outra tabela onde constavam os débitos, novamente fazê-los constar. Porque se eu fizesse novamente fazê-los constar, eu estou considerando duas vezes a mesma operação de débito para fazer o encontro de contas. Por quê? Uma foi na operação de batimento, eu considerei aquele débito. Ao preencher a tabela, eu tive que relacionar a mesma operação novamente. Se eu faço o encontro de contas, eu estou apurando duas vezes. É um raciocínio muito lógico. E é por isso que há diminuição do montante do pedido de ressarcimento do contribuinte. E nesse sentido, este CARF, em todas as decisões, em todas as decisões, adotar o procedimento que o ilustre relator colocou. Para que a fiscalização de ponta grossa refaça essas tabelas de apuração, excluindo da folha onde constam as operações com débito do imposto, todas aquelas que já foram consideradas na apuração decendial. Para que não haja dupla operação. Ou, em outros casos, adotaram o que o ilustre relator mencionou, da impossibilidade, e é esse o entendimento do contribuinte, da impossibilidade da turma julgadora refazer o trabalho da fiscalização. E nesse sentido, ao considerar o despacho decisório imotivado, porque adotou uma presunção manifestamente equivocada, não haveria como salvá-lo e validá-lo tal como ele foi editado. Aí vem toda a questão de teoria de ato administrativo e tudo mais, que eu não vou cansá-los com isso. Mas é importante citar que nós tivemos um julgamento mais ou menos recente da primeira turma ordinária, da primeira Câmara, dessa terceira sessão, onde foi relatora a conselheira Mônica Monteiro Garcia de Los Rios, e que, eu vou me permitir, é a última questão da minha fala, citar, porque ela exatamente toca nesse ponto em que eu estou me atendo. Na seguinte passagem, é o Acórdão nº 3101-001544. Ao proceder à recomposição do saldo credor do IPI, o senhor auditor fiscal manejou em evidente equívoco, pois a hora recorrente, ao apresentar os documentos que suportaram os créditos do Imposto Federal, não considerou créditos decorrentes de operações de entrada com CFOP. 1.32, 1.91, 1.99, 2.12, 2.32, 2.91, 2.99 e 3.2. Ou seja, devoluções de vendas, compras para ativo imobilizado, todas essas hipóteses. Tanto, ainda que registrados no livro de apuração, tanto que ressaltado pelo próprio auditor fiscal na página 6 do despacho decisório. É a mesma coisa que aqui. Na forma seguinte, e ela descreve exatamente o que eu li anteriormente. Aí, conclusão da relatora. Assim, não poderia a Secretaria da Receita Federal considerar como débitos, no quadro constante, no despacho decisório do processo administrativo, aqueles referentes a saídas com CFOP 5.1 e 6.1, que tem a mesma natureza da entrada. Vale dizer, saídas de produto para revenda, 6.556, devolução de compra de material de uso e consumo, já que tais saídas já haviam sido confrontadas com os débitos gerados por aquelas operações de mesma natureza, e destacadas pela própria fiscalização federal. Considerando que o CFOP, ela recita todos aqueles com relação aos créditos que não foram objeto de pedido de ressarcimento, não foram considerados no quadro de entradas com créditos de IPI, no demonstrativo de pedido de ressarcimento e compensação, não poderia haver deduções de débitos de operações 5.102, 100.102, por se assim ocorresse, estar-se diminuindo o crédito a que teria direito à recorrida de forma indevida e sem previsão legal. Os créditos de entradas de bens para revenda são compensados com saídas para revenda. E, desta forma, não devem ser considerados como utilizados nos casos descritos no artigo 11. Exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Há uma indevida adoção de uma sistemática, de uma metodologia de cálculo, que onera o contribuinte a considerar duas vezes a mesma operação de saída. Uma no batimento da apuração decendial, e outra ao ser forçado a preencher uma tabela contendo todas as operações de débitos, inclusive aquelas já consideradas anteriormente. Evidente ou equívoco. Com base nessas razões, senhores conselheiros, é que a recorrente espera o provimento do seu recurso, seja para, adotando o procedimento da conversão, julgamento e diligência, que não é o entendimento da recorrente, mas ele, na diligência, o que tem se visto em todos os processos, é que, muito embora a repartição de origem se surja, reclame, ela apresenta o saldo correto, excluindo essas operações e chegando no montante que o contribuinte pediu de ressarcimento. Ou, como é o esperado pelo contribuinte, o provimento integral do seu recurso para o julgamento de, a reforma da decisão de primeira instância administrativa. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor. Alguma observação? Um questionamento ao patrono? Então, passo a palavra ao relator, por favor. No recurso voluntário, tem uma preliminar. Então, a gente deve enfrentar primeiro a preliminar para poder seguir adiante com a questão aí do mérito. A preliminar diz respeito à unidade de despacho decisório. Ela disse que o único argumento que o físico usou para o deferimento parcial do pedido foi o de que não poderiam ser geradores de grado passivo de ressarcimento àquelas aquisições não destinadas a integrar o processo produtivo, sem, todavia, declinar quais seriam esses insumos. A firma que não lançou créditos não passíveis de ressarcimento no pedido de ressarcimento e que o criterizado pela fiscalização na apuração de seu crédito foi irregular por considerar as operações com CFOPs 512 e 612, que já haviam sido utilizados na escrita fiscal e não poderiam, mais uma vez, ser considerados na coluna de débito do IPI. Assim concluiu ela, tendo ficado claro e demonstrado que, em verdade, não houve pleito de ressarcimento de créditos que não eram passíveis de ressarcimento, de espalho decisório e tornou-se motivado, ferindo o contínuo no artigo 37 da Constituição Federal, bem como no artigo 2º da Lei 9784 de 99. Agora minha análise. Não vislumbro a falta de motivação citada. A frequência traz uma questão de mérito, erro na recomposição do saldo credor do IPI para buscar uma unidade processual sobre o fundamento de ausência de motivação. A fiscalização esclareceu o motivo do procedimento, por ela adotado, a apuração do saldo credor do IPI e SACI. Conforme o trecho do relatório, destaca aqui o trecho, e verifico que, diante do artigo 59 do PAF, não foi constatado nessa hipótese um motivo para que seja declarada e decretada a unidade dos despachos decisores. Então, dessa forma, eu considero improcedente essa preliminar, para passar a seguir a questão de mérito. Eu queria saber se eu posso prosseguir, senhora presidente. Sim, por favor. Então, o mérito diz respeito a isso que o patrono acabou de realçar, erro na recomposição do saldo credor. Diz a recorrente que, ao apresentar os documentos que suportaram os créditos do Imposto Federal, não considerou créditos decorrentes de operações de entradas com esses CFOPs. 199, 232, 299 e 312. Ou seja, devoluções de vendas, outras entradas não especificadas, 199, 299, e compras para comercialização, ainda que registradas no livro de apuração do IPI. Assim, prossegue, não poderia a Receita Federal considerar como débitos, no quadro constante do despacho decisório, do correspondente processo de administrativa, aquelas referentes a saídas com os CFOPs 512 e 612. vai dizer saída de produtos para revenda e devolução de compra de material de uso e consumo, já que essas saídas somente poderiam ser confrontadas com os créditos de geradores por operações da mesma natureza, que são aquelas lá que ela não considerou na hora de apresentar a planilha requisitada pelo físico. Enfatiza que esses CFOPs, esse 199, 232, 299 e 312, não foram considerados no quadro de entradas com crédito de IPI no demonstrativo do pedido de ressarcimento e compensação apresentada ao físico. Logo, não poderia haver dedução de débito das operações, pois assim, com CFOPs 512 e 612, pois assim sendo feito a diminuição do crédito, a que tem direito a recorrente de forma indevida e sem previsão legal. Então, eu concluo que a hora do tratamento do procedimento, a fiscação diminuiu o crédito, assim, essa silenetricidade, que deve ser corrigido por meio do presente recurso. Eu estou aqui agora analisando. Essa questão aqui, como eu já relatei anteriormente, ela chegou aqui nesse CAF e a hora era baixada de dirigência, a hora era apreciada por aqui mesmo. Então, esse processo aqui, com final 2001-52, relativo ao segundo trimestre de 2001, esse outro 2002, relativo ao quarto trimestre de 2001, respectivamente, por intermédio desses acordos, o relator achou por bem fazer uma análise com a qual eu concordei. E por isso, por concordar com a linha de análise firmada nos vários processos, eu peço, venha para, a partir de então, adotá-la no presente caso, ajustando as particularidades destes autos. Eu vou começar aqui, então, a esclarecer a questão. A glosa parcial do pleito, ela foi fundamentada na impossibilidade de cômputo para fins de ressarcimento ou compensação das aquisições de insumos destinados à comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra situação que não integre o processo produtivo da recorrente, haja vista, não se subsume ao conceito aplicados na industrialização. A tabela 3.2, demonstração das operações de crédito de IPI, entradas, as folhas 5.7 a 71, confeccionada pela empresa, diz respeito à apuração do IPI pela aquisição de insumos utilizados no processo produtivo durante o primeiro trimestre de 2002, com os CELFOPs 1.12, 2.11 e 3.11. A soma dos correspondentes créditos nesse período corresponde a R$ 2.417.106,56. Quanto a esse valor aqui, não há qualquer controvérsia, constando o mesmo da apuração feita pela SAORTE, da DRF Ponta Grossa, como consignado às folhas 450 do despacho decisório. O despacho decisório usa esse valor. Assim, conforme afirmado pela própria DRJ, Ribeirão Preto, São Paulo, no voto condutou do acordo de primeira instância, tal montante não aborda os créditos concernentes às entradas 199, 232, 299 e 312. Tais códigos, de fato, não estão relacionados com o processo industrial da recorrente. Aí, diversamente, consta do despacho decisório que glosou parcialmente o direito creditório vislumbrado, que a aludida glosa foi decorrente de compra dos insumos inerentes aos citados CFOPs 199, 232, 299 e 312. De forma paradoxal, é afirmado no referido de despacho que tais valores já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal do batimento dos créditos versus débitos na apuração decendial do saldo no RAI, registro de apuração IPI. Aí, eu estou aqui destacando o trecho do despacho decisório. Na verdade, o despacho decisório, para esclarecer aqui, ele deduziu uma coisa no qual já havia sido apresentado líquido. Então, o contribuinte apresentou esse crédito líquido, ele foi lá e deduziu mais ainda. Com respaldo no artigo 11, eu vou ler aqui uma parte para poder recordar melhor, da lei 9779, infere-se não caber direito ao postulante, ao crédito, isso daqui, o lá, logo, não entra no conto do ressarcimento, essa parte aí que está sublinhada, do ressarcimento e da compensação, os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos conseguintes COF e OP. 199, 232, 299 e 312. Entretanto, esses valores já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal do batimento dos créditos versus débitos na apuração decendial do saldo do registro de apuração do IPI. Aqui a planilha que a unidade de origem usou e que consta esse valor R$ 2.417,106,56. Esses valores aqui foram apresentados pela recorrente a pedido da fiscalização, apresenta aí tudo de crédito relacionado ao processo produtivo, daqui, R$ 2.417,00. Agora apresenta tudo de débito, R$ 618,00. Aí a fiscalização, a unidade de origem foi lá e fez a subtração aqui, desse valor, menor do que o pedido pela recorrente. Só que a recorrente, o cálculo dela não é isso aqui, ela atendeu, ela apresentou esses dados porque a fiscalização assim o pediu. Então, não obstante os fundamentos apresentados pela autoridade administrativa responsável pelo exame do pleito, o despacho necessário, especialmente as fontes 450 e 451, trecho assim mais produzido, constata-se no teor da planilha de cálculo objeto do referenciário do despacho, que o direito creditório foi apurado de forma diversa à fundamentação aduzida. O efeito, o saldo do IPI a ressarcir foi objeto da simples diferença entre o crédito do IPI pela aquisição de insumos utilizados no processo produtivo, apurado na tabela 3.2, com as entradas com o CEF OPI 112, aliás, 1.11, 2.11, 3.11 e o valor do IPI na saída das mercadorias, a tabela 3.3, também solicitada pela fiscalização para que a recorrente preencheça, demonstração das operações de IPI saídas, aí todos os CEF OPI 5.12, 5.95, 6.12, 6.31 e 6.99. Na verdade, a apuração nada mais é do que a reprodução da tabela 3.4 do sujeito passivo, demonstração dos totais, 2002, do primeiro trimestre, acostada às folhas 96 dos altos, a qual não representa o cálculo pela interessada do imposto passivo de ressarcimento, mas unicamente o atendimento da intimação número 140, que está lá nas folhas 41.51, onde a autoridade fiscal exige a referida declaração no layout prescrito, ou seja, reproduzido no despacho decisório e referenciado na tabela 3.4. O que foi exposto resta evidente que a autoridade administrativa examina o peito, muito embora tenha testado primeiramente o escoito levantamento do crédito de IPI relativo às aquisições de insumo, pois não incluiu as operações relativas CFOPs 199, 232, 299 e 312, apresentou, no entanto, o demonstrativo de cálculo onde o levantamento do crédito foi realizado sem respaldo nas razões apresentadas. Além disso, a apuração do direito creditório pela autoridade administrativa revela-se equivocado, já que o montante do crédito passivo de ressarcimento correspondente à aquisição de insumo para ilustração foi diminuído com base nos valores lançados a débitos de imposto pelas vendas de mercaderias adquiridas de terceiros. Enfim, correlacionou indevidamente rubricas de natureza distintas. O efeito da apuração do saldo trimestral no quanto a corrente do IPI é necessário para verificar se há crédito de imposto, o qual, se equivalente ou inferior ao montante creditório decorrente da aquisição de insumos utilizada na industrialização, calculado separadamente, poderá ser objeto de ressarcimento. Em outras palavras, o saldo credor do imposto decorre da aquisição de insumos para industrialização que remanescer ao final do trimestre calendário, depois dos débitos do acerto do conta corrente do IPI. Poderá ser utilizado para fingir ressarcimento ou compensação, como, aliás, autoriza expressamente esses dispositivos em crédito. Isso é bastante para evidenciar o erro procedimental adotado pela autoridade administrativa, que, conforme a ser exposto, confundiu a apuração dos créditos passíveis de ressarcimento com o levantamento do saldo credor do imposto. Em outras palavras, referida à autoridade não distinguiu a forma de apuração do crédito com a condição para obtenção do incentivo na forma de ressarcimento ou compensação, tendo elaborado o erro ao confrontar operações de natureza diversas. A decisão de primeira instância também não é feliz em demonstrar a legitimidade da glosa parcial do crédito preenchado pelo interessado. Os fundamentos da requerida da decisão, muito embora esteja registrada a falta de clareza pelo espaço decisório, tenta-se explicar a glosa com a simples citação de planilha de folha 39, de folha com cópia de escrita fiscal de 7997 e de planilha de folha 429. Todavia, a decisão de primeira instância não atesta efetivamente o suposto pôpito devido por parte da interessada de créditos passíveis de ressarcimento. Analisando o registro de apuração de IPI, percebo que incorreria equívoco tanto a fiscalização quanto a contribuinte. Então, eu explico. O valor correto a ser ressarcido é o saldo credor apurado na escrita fiscal da contribuinte ao final do primeiro trimestre de 2002, no valor de 2.190, 2.190, desculpe, 546,01. A folha 115. Ora, uma vez considerado todas as saídas dos produtos, haveria que se considerar todas as entradas. Essa daí era a lógica que eu entendo. Se considera todas as saídas, como a fiscalização tem que considerar todas as entradas. A lógica sistemática seria a uma. Não permitir que créditos oriundos de operações não afetam a industrialização própria fossem objeto de ressarcimento e a duas, priorizar a utilização de créditos da aquisição de insumos inicialmente na compensação realizada na escrita fiscal. Assim, o valor a ser ressarcido corresponderia ao saldo credor apurado na escrita fiscal, considerando-se todas as entradas e todas as saídas, tomando-se o cuidado de se averiguar se o valor inferior ou igual ao total do crédito decorrente da aquisição de insumos. para evitar o ressarcimento de créditos não admitidos pela IN3399. Por outro lado, também, o contribuente correu em equívo. O SANTES verifica a folha 116 após apurar o saldo credor do período que deu ao final do primeiro trimestre 2.190.546.01 isso citou como ressarcimento o valor de 2.300.000 e não aquele saldo. Essa diferença aqui de 109 e 453 a mais do pedido de ressarcimento como pode ser observado na escrita fiscal acaba por adivir de crédito do primeiro decente de abril de 2002. É o primeiro decente do trimestre seguinte. Então, como fica ali no mesmo quadradinho ele acresceu ao saldo do trimestre anterior e pediu 2.300.000 mas na verdade o saldo do trimestre era só 2.190.546.01 assim além do valor de 1.794.074.04 já reconhecido pelo despacho decisório deve ser reconhecido ainda 3.92.171.97 totalizando esses 2.000.000 que correspondem ao saldo criador apurado na escrita fiscal do contribuinte e inferior ao total dos créditos decoente da aquisição de sumo Dessa forma o saldo passivo de ressentimento calculado e escrito corretamente corresponde a 2.190.546 com a demonstrada na tabela abaixo onde estão indicadas as folhas do processo eletrônico correspondente e o lançamento dos respectivos valores do registro de apuração do IPI O erro da interessada retratada no peito de reconhecimento do direito creditório no montante de 2.300.000 superior a licenciada em sua escrituração deixa claro que a glosa correta considerada considerando o pedido inicialmente apresentado deveria ser apenas de 109.453.99 que chegaria a esses 2.300.000 Aqui eu estou demonstrando fazendo a planilha reapurando o crédito da recorrente esse saldo credor do trimestre anterior que eu peguei do outro processo que já foi julgado de forma definitiva esse zero e para chegar ao final o valor que deveria ser glosado e o valor passivo de ressarcimento aí no final da planilha conforme vocês podem ver e também na planilha seguinte tem o crédito adicional que faz ele aqui nestes altos então a minha conclusão aí é para que seja reconhecido o crédito adicional esse de 3.92.171.97 resultando nessa diferença resultando da diferença resultante da diferença entre 2.190.546.01 e 1.798.74.04 já é reconhecido na unidade de origem esse o meu voto e passo aí a palavra aos demais colegas a presidente e ao batom muito obrigado doutor Marco doutor Marcelo doutor Marcos confesso que eu li umas duas vezes mas eu acho que eu não tenho certeza se compreendi tudo e é por isso que eu vou eu vou implorar pela sua paciência comigo que a vontade doutor de repente pode ser que eu esteja completamente equivocado falando o maior absurdo aqui e a gente muda isso completamente pagou doutor Marcelo Marcelo não o doutor Marcelo está abaixo eu acho que ele está Marcelo eu vou ter que retirá-la então vamos aguardar ele voltar o doutor Marcelo vamos lá então se eu entendi bem isso aqui o que que aconteceu primeiro em primeiro lugar é o contribuinte o contribuinte preparou um cálculo do valor a ser ressarcido e ele pegou exclusivamente créditos de insumos e débitos tá de saídas de produtos industrializados ele teria feito o cálculo é correto e a e a a unidade ela ela foi lá e abateu desses créditos aí ele apurou o saldo credor e a unidade foi lá abateu desses créditos créditos por exemplo de produto adquirido para revenda que não tem o direito ao ressarcimento e aí você você identificou o problema e retificou o contribuinte parece que o erro que o contribuinte cometeu aqui que você também identificou eu não eu não entendi muito bem mas o que eu entendi aqui é que ele fez um cálculo incorreto ele pegou créditos de compras de insumos para fabricação menos saída de produto industrializado chegou o saldo credor e pediu ressarcimento e a unidade foi lá e pegou esse saldo credor e diminuiu de créditos que ele não tinha computado no cálculo é isso? é doutor Marcelo na verdade ele pegou o que está na escrita lá no livro de registro de apuração do IPI e lá ele considerou todas as as entradas apurou os créditos dessas entradas e na apuração do débito todas as saídas com a diferença essa diferença de crédito ele solicitou o ressarcimento todas as entradas todas as saídas foi isso que eu fiz aqui para as entradas lá a fiscalização disse o seguinte não são todas as entradas tira esse CFA eu quero só isso aqui aí ele apresentou de acordo com o que ela pediu mas eu quero todas as saídas aí ele apresentou também a fiscalização abateu a partir do momento que ela não considerou as entradas aqui as demais entradas isso gerou a glosa desse valor que ele solicitou porque ora se ela considerou todas as saídas deveria ter considerado todas as entradas e deveria ter autorizado foi esse meu ponto foi essa minha a minha como é que se diz a minha de raciocínio se ela considerou outra saída teria que considerar todas as entradas e teria que ter o cuidado de não ressarcir além daquela daquele crédito relativo a produto de termo diário olha só se ele pegar para fins desse cálculo do ressarcimento dá certo se ele pegar todas as entradas e todas as saídas desde que desde que as entradas de produtos para revenda por exemplo desde que essas entradas que o crédito para essas entradas sejam inferiores aos dé pelas saídas desses produtos entendeu nesse caso em princípio não tem problema o que acontece o que acontece é que uma parte dos créditos desses outros insumos também são utilizados para abater os outros débitos o que eu queria entender é o seguinte você você pegou o cálculo aritmético dele e e viu o seguinte que a fiscalização se propôs a considerar todas as entradas e todas as saídas porém excluiu a parte das entradas de de compras para revenda por exemplo isso isso e qual foi o equívoco do contribuinte o equívoco do contribuinte foi o seguinte quando tem o final lá por exemplo todas as entradas só vou colocar aqui um exemplo para poder você entender melhor todas as entradas crédito 150 todas as saídas 100 sobrou 50 correto era isso que ele deveria ter pedido 50 no final do trimestre só que lá no livro lá no registro de apuração do IPI estava 50 no final do trimestre e mais logo está isso demonstrado no processo logo no primeiro decêndio do mês inicial do trimestre seguinte tem lá por exemplo 5 aí ele pediu 55 no pedido de ressarcimento agora não entendi ele adicionou o crédito ele adicionou o crédito do primeiro decêndio do trimestre seguinte ao pedido de ressarcimento relativo ao trimestre aqui anterior entendi eu acho que a gente só desculpa Salvador Salvador você vai fazer uma pergunta sobre o cálculo sobre esse que está em abril se está no segundo trimestre que foi retirado de pautas como assim esse valor aqui eu coloco esse 109 lá esse 109 isso é de lá entendeu aí como lá é só que olha só eu vou antecipando inclusive o outro cálculo mas eu acho que não tem problema só que lá ele não considerou esses 109 aí ele pediu a menor entendeu mas o correto era ter pedido lá aí vai só esse 109 é o terceiro é só isso o problema é só esse aí esse 109 fica pro terceiro entendeu só que ele não terceiro também ele não pede Marcão é eu já manifestei que eu acho que a gente aqui a gente tem que deliberar sobre os créditos sobre o cotejo de débitos e créditos do trimestre que é objeto do 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 despacho decisório é sobre isso que a gente tem que deliberar eu acho que os saldos credores o não calma isso é só é só a minha opinião amigo eu sou eu sou o campeão do eu sou o campeão do 7 a 1 aqui então provavelmente eu tô sempre perdendo então fica tranquilo isso é só a minha opinião e provavelmente é a única o que eu tô querendo dizer é que eu acho eu acho que a gente deve deliberar só sobre o núcleo do pedido e os saldos eu acho que é algo pra fins de liquidação do 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 acordo o seu voto tá perfeito tá perfeito eu só acho que o o saldo credor anterior sobre ele a gente a gente não 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 a gente não deve não não deve tirar de pauta ou alguma outra coisa como eu disse antes mas eu quero voltar esse processo aqui é o seguinte o o o o seu voto aqui como sempre impressiona é você aqui reapurou você refez o trabalho da fiscalização todo e desculpa o que eu acho que aqui houve foi o seguinte nós temos uma legislação que disciplina o cálculo do IPI a ser ressarcido e ela define critérios e a fiscalização não adotou esses critérios eu acho que a gente não pode chegar aqui e reapurar o cálculo eu acho que a fiscalização cometeu e aí eu por favor doutor Marcos se eu tiver errado o senhor me corrija eu já eu tive um processo aqui na sala né não sei se os senhores vão lembrar é é em que em que a fiscalização pegou levantou apurou que uma determinada operação né de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular o destaque do IPI tinha sido feito de forma insuficiente o que que aconteceu teve uma preliminar de nulidade que eu aceitei e a turma aceitou comigo em que sentido a fiscalização levantou todos os débitos mas desprezou os créditos que a empresa tinha na sua escrita fiscal qual é o critério de apuração do IPI é o cotejo de débitos e créditos eu só estou colocando lembrando desse fato para ilustrar o que o que está me parecendo aqui é que houve um defeito um vício na 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 conclusão do despacho decisório não na na perdão há um vício aqui na aplicação da lei pela unidade de origem ela apurou ela fiscalizou o pedido de ressarcimento aplicando a lei de forma incorreta entendeu agora pode é claro que se a gente chegar à conclusão que foi um simples erro de cálculo matemático eu acho que isso não vicia o ato administrativo a gente pode determinar a reforma dele a retificação se tem problema nenhum agora eu acho que a gente não pode refazê-lo para aplicar corretamente a legislação então a gente não pode por exemplo identificar que a unidade aplicou incorretamente a legislação e corrigir eu ainda não estou seguro não entendeu eu estou tentando aqui entender se isso foi um simples erro matemático ou se foi um problema de critério se foi um problema de critério é um vício material e o ato é nulo agora se foi um erro matemático se todo todo o trabalho de fiscalização foi feito corretamente ele trouxe a legislação ele identificou os critérios os procedimentos e na hora de preparar a planilha ele cometeu um erro matemático eu acho que é caso de retificação é caso de reforma como o senhor fez aqui então na verdade eu não estou até fazendo uma afirmação eu estou fazendo aqui uma colocação para a gente discutir para ver se a gente está diante de um vício material no ato ou se a gente está simplesmente diante de um erro matemático que a gente tem condições de retificar eu estou aqui aberto a sugestão de vocês da apreciação da opinião eu quero ouvir todos aí se puderem falar podem falar para a gente julgar esse assunto da melhor forma possível deixa eu só questionar um detalhe não dá tempo de eu ver a mãozinha pode ser Roberto pode ser Roberto não tem problema presidente em relação a esses valores de crédito que o espaço decisório gozou vamos dizer assim pelo que entendi foi isso tanto que quando você fez vou colocar aqui até entre aspas para você de repente cometer um equívoco refez a escrita ali você considerou todos os entradas você conseguiu identificar quais foram vamos dizer assim os créditos que ele que a fiscalização não considerou ela chegou especificou alguns créditos que vamos dizer assim no entendimento dela não seriam passíveis de ressarcimento eu estou perguntando isso porque pelo que eu extraí do seu voto você pegou todos os créditos que foram apresentados vamos dizer assim pela própria recorrente por conta da intimação pegou também todos os débitos apresentados pela própria recorrente também fez esse encontro de contas chegou no valor que foi aquele 2.109.000 mas a minha dúvida em relação ao que foi o erro da recorrente eu entendi perfeitamente aquele 109.000 ok que ele puxou do trimestre seguinte eu estou querendo entender para saber se de fato foi um critério vamos dizer assim adotado pela fiscalização que foi equivocado que é passível de correção nesse momento por isso que eu perguntei se é possível identificar quais foram os créditos que a fiscalização não considerou como passível de ressarcimento e que nesse momento no voto é possível identificá-los e acatá-los vamos dizer assim como passível de ressarcimento eu ouvi essa diferenciação ouvi essa identificação da sua parte por conta dessa análise assim faço um elogio que você fez uma análise profundada dos valores admiro bastante esse seu trabalho e acredito até que de repente a resposta sua pode ser determinante para a gente decidir conforme a própria proposta do doutor Marcelo mas assim isso para mim é relevante e aproveito aqui para deixar esse questionamento para até saber a opinião dos demais colegas nesse sentido é só para ver se esses valores que foram glosados de créditos passíveis de ressarcimento pela fiscalização foram identificados e aí a gente por conta de entender que eles na verdade são passíveis de ressarcimento a gente vai conceder aqui esse é o ponto esse aí inclusive é um questionamento da eu posso falar senhora presidente desculpe por favor esse inclusive é o questionamento da recorrente né na nos recursos que a fiscalização não identificou né não expôs quais seriam esses insumos essas entradas que decorreriam às glosas né mas o que eu detectei foi o seguinte a fiscalização ela pediu para o contribuinte apresentar as planilhas uma planilha de crédito uma planilha de débito e ela reproduziu essa planilha de crédito e débito lá no despacho decisório na planilha de crédito né ela disse olha o contribuinte apresentou só com o CFA 1.11 2.11 e 3.11 né mas na hora de solicitar de crédito a fiscalização disse olha eu quero todas as saídas aí aí ele apresentou uma planilha lá com os CFOPs 612 512 699 631 595 ele apresentou com tudo né aí ele disse olha se não se não é para colocar o crédito lá de CFOPs 199 2.32 2.99 3.12 tem que tirar lá então esses com o CFOP de saída 512 e 612 isso não foi considerado pela fiscalização ela pegou e isso já líquido esses créditos de matérias-primas produtos intermediários matérias de embalagem relacionadas à produção se abateu fez a subtração se subtração com todas aquelas saídas e é lógico que isso não está de acordo com o pedido da recorrente é isso que aconteceu não sei se deu para explicar alguma coisa se o patrono quiser falar também alguma coisa para acrescentar eu sei que o Breno pediu a palavra ali também mas só queria perguntar antes do o fiscal ele explicou porque ele limitou o CFOPs das entradas não sim como é que está lá no despacho decisório eu acredito até que eu tenha reproduzido aqui no voto a questão aí de como foi a fundamentação ó é basicamente esse parágrafo aqui ó que está lá na página que página é essa aqui página 6 ó com respaldo no artigo 11 da lei 977 isso daí é lá no despacho decisório de 99 infere-se não caber direito ao postulante de incluir o crédito IPI relativo às aquisições de insumos não integrantes dos processos fabricados para fim de ressarcimento em espécie ou compensação com outros tributos administrativos excluindo-se a parcela relativa a esses insumos destinados à comercialização ao ativo permanente e a qualquer outra situação que não entregue o processo produtivo haja vista que não se subsome ao conceito aplicados na industrialização logo não entram no cômputo do ressarcimento e da compensação os créditos de IPI destacados nas compras dos insumos com os seguintes códigos CFOPs 199 232 299 312 aí ela fala entretanto estes valores já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal é só isso aqui para a gente decifrar toda essa situação é por isso que tanto o recurso tem esse questionamento ainda não destacou o que eu detectei lendo o processo todo analisando todo esse processo foi isso ela fala não pode isso mas quando ele apresenta ele já apresenta o saldo credor líquido disso e no cálculo do crédito do débito do IPI a fiscalização pede para juntar tudo e ele apresenta esse débito total então basicamente é isso não sei se deu para esclarecer alguma coisa se não se não deu vamos tentar entender só nesse ponto desculpa doutor eu sei que você tinha pedido a palavra o doutor Breno também é só para aproveitar essa fala que foi até objeto do meu questionamento essa fala do doutor Marco que a fiscalização então ela excluiu as compras dos insumos desses CFOPs 1.99 2.32 2.99 3.12 foi isso que ela fez pelo menos pelo que consta do despacho decisório ela já apresentou a recorrente a apresentação desse crédito líquido desse CFOPs nessa planilha 3.2 a fiscalização deduziu esse valor então duas vezes já que o contribuinte apresentou já líquido disso ficou em duas vezes a desconsideração disso na verdade é assim ela não desconsiderou duas vezes na hora de abater o débito ela abateu o débito de operações relacionadas a essas que ela já tinha desconsiderado entendeu então exemplo entrada lá para revenda já colocou lá um crédito não quero crédito disso aqui aí na hora de pegar esse insumo e revender mas esse débito aqui entra entendeu foi isso basicamente se me permite senhora presidente o relator solicitou que talvez eu pudesse esclarecer eu só queria dizer que no tocante a questão do crédito como bem disse o relator não há divergência entre o contribuinte e a repartição ambos concordaram está expresso no despacho decisório que o pleito de créditos apresentados na tabela 3.2 então está correto o problema está na tabela de débito aonde foram consideradas operações que na apuração decendial já tinham sido consideradas lembrando os senhores que o pedido de ressarcimento é só daquilo que remaneceu da apuração trimestral do IPI então o débito que já foi considerado na apuração ele não poderia novamente vir para um cálculo de crédito a ser ressarcido porque estaríamos considerando duas vezes e nesse ponto é o que o conselheiro colocou que houve um equívoco de metodologia que não é só nesse caso são todos os casos que ocorreram de 1998 até 2001 isso é questão de direito é metodologia adotada frente ao artigo 11 da lei 9779 desculpe a minha intervenção muito obrigado Marcão eu vou pedir um esclarecimento a você porque ele falou que houve um problema o problema foi diferente em todo o que eu entendi ele falou que não houve problema na questão dos créditos não o crédito é uma dupla uma dupla dos débitos isso eu li aqui no meu voto essa parte aqui está esclarecida dizendo que não há qualquer divergência em relação a isso tanto que a própria unidade utiliza o valor o valor lá apresentado pela recorrente como crédito para abater dos débitos lá no despacho decisório na prenda do despacho decisório é uma parte que eu estou falando isso aqui então de fato como já afirmado também pelo patrônio que você mencionou os créditos não tem questionamento aqui a folha dos débitos e esse item que você colocou aqui como reproduzido do despacho decisório está nessa mesma página 6 do seu voto e que foi sublinhado lá do reproduzido do despacho decisório logo não entra no compensamento da compensação os créditos de bem destacados nas compras dos insumos com os seguintes CFOPs isso é crédito isso é na entrada do produto é então por isso que eu até entendi a dúvida do doutor Marcelo como é que ele coloca essa divergência lá no despacho decisório isso dizendo que esses aí são não foram considerados e não há divergência dos créditos desculpa agora eu estou confuso ele falou isso mesmo ele falou que era o CFOP final 12 olha aqui 199 232 299 olha aqui no segundo parágrafo dessa mesma página aí eu estou falando logo não entram no cômputo do ressarcimento os créditos do IPI destacados nas compras com os seguintes CFOPs ainda a entender que o erro do contribuinte foi esse exatamente pois é mas isso daí não tem lógica isso aí que a fiscalização colocou de fato não entram mas ele já apresentou e fica esclarecendo isso o tempo todo no recurso voluntário dele na manifestação de conformidade eu já apresentei líquido para a fiscalização aí eu estou colocando aqui no segundo parágrafo a soma dos correspondentes créditos lá no segundo parágrafo logo em cima aí no período corresponde a 2417 106 106 quanto a esse valor não há qualquer controvérsio custando o mesmo da apuração feita pela sessão ter essa ordina da DF conta grossa como consignadas foram as 450 de parte decisório de parte decisório parte desse valor assim conforme afirmado pela prota DRJ do acordo de primeira instância tão mutante não aborda os créditos consenentes à entrada dos CFOPs ou seja nesse valor aqui 2.400.000 660.000 não tem esses porque a fiscalização já pediu para ele apresentar a planilha com esse com esse crédito líquido desses CFOPs só que ela coloca isso no despacho decisório então qual foi o erro então resune agora para a gente o erro foi que considera o líquido mas na hora de apurar o débito para poder pegar esse crédito e abater o débito aqui ó tudo de crédito de IPI 2.417.000 agora tudo de débito aí pega tudo inclusive aquelas saídas relacionadas esse CFOPs que ela disse que não deve entrar aqui então ele deveria ter pego o cotejo trimestral vamos lá o que que determina que eu tô tentando até eu tava procurando aqui a instituição normativa o cálculo do valor a ser ressarcido ele tem que ser feito você tem que entrar na escrita e retirar os créditos e débitos de outros CFOPs acho que não é isso não eu peguei eu peguei lá toda a entrada e toda a saída o que que a fiscalização pegou a entrada líquida e toda a saída entendeu a entrada líquida só com aqueles sem esses CFOPs aí vamos lembrar como é que o que que diz a norma o que que diz a norma ela diz que a gente precisa pegar verificado o saldo credor no final do mês não é isso isso aí você você pega esse saldo credor ele pode ser ou ele pode ser utilizado para transferir para outros estabelecimentos se houver não é isso ou ser objeto de pedido de ressarcimento agora esse cálculo como ele é feito ele sobrou um saldo credor como é que eu identifico se ele é se ele é derivado de insumos ou de mercadoria para revenda se toda eu pelo menos acho que é isso se todo crédito de revenda que está ali se ele tem um débito correspondente de valor superior é óbvio que o saldo credor é de insumos não é isso o que que eu fiz aqui eu peguei todas essas entradas a partir de todas essas saídas verifiquei o saldo constatei que ele não era superior àqueles aquele cálculo de 2 milhões aqui porque ele só pode ressarcir no limite de 2 milhões 417 106 é porque vai ser sempre um pouco menos porque o que que acontece é porque por exemplo se a gente pensar vamos imaginar teve duas operações uma uma de de venda de fabricação própria e outra de venda de produto adquirido para revenda tá uma revenda e outra fabricação própria se a fabricação própria vamos supor a saída foi para exportação então não houve incidência o crédito foi mantido aí o outro é um produto adquirido para revenda e a saída teve um débito ele não vai pagar a IPI no final do trimestre porque a diferença do IPI debitado e creditado essa diferençazinha ele vai vai ser amortizada com os créditos dos insumos tá certo? não entendi muito bem se tem alguma desclareção eu tenho duas operações Marco tem duas operações eu comprei um insumo apliquei no processo produtivo e a saída foi para exportação não tem IPI o crédito por insumos é de 10 e eu adquiri também um produto para revenda aí eu tenho um crédito um crédito aqui tá é dos mesmos 10 vou botar de 8 e a saída ficou 20 de crédito ficou 20 e 20 de crédito aí mas na saída eu estou pagando 12 mas eu paguei só a sua revenda o que que acontece eu vou pagar esses 2 não, eu não vou pagar porque eu tenho 10 de crédito isso aí os 8 que sobrarem eu posso pedir ressarcimento porque esse 8 porque esse 8 é menor do que o 10 que foi a totalidade do que eu tomei isso mesmo é assim mesmo foi isso que eu entendi então eu estou tentando eu estou tentando lembrar a norma para a gente não fazer bobagem eu fico pensando aqui a gente está se estendendo muito se não seria o caso de sei lá bom o que eu acho é presidente que fica à vontade porque a gente tem muito processo ainda de repente alguém eu estou aqui inclinado a entender que isso aqui talvez seja melhor uma vista mesmo mas eu estou inclinado a entender que isso aqui seja um caso da gente decretar a nulidade porque é um problema de critério é um problema de critério de cálculo é isso que está me parecendo senão a gente vai refazer aqui o trabalho da fiscalização a gente vai começar a selecionar o que pode e o que não pode mas eu vou parar agora que eu acho que os outros colegas ainda não estão seguros e aí eu acho que a sugestão da presidente é conveniente obrigado pela palavra presidente que eu usurpei doutora e o senhor se sente confortável para votar ou gostaria de pedir vista mas temos alguma coisa para votar desculpe não estão me ouvindo? eu não ouvi não agora sim eu me sinto confortável para votar ok eu tinha pedido a palavra mas o doutor eu também tinha pedido se ele quiser usar a palavra ele fica à vontade obrigado agora é jogo super rápido só mesmo para corroborar aquilo que o Marco colocou de que em outros casos de compensação que eu já vi julgar aqui também no CARF etc havendo havendo essa questão materialidade suficiência probatória e adequação legal não há nenhum óbvio de que os cálculos sejam feitos nos modelos que o Marco Antônio propôs obviamente a não ser que sejam para aqueles processos que encadeiam um e o outro mas eu vejo que eu não vejo nenhum problema em fazer em proceder dessa forma que o Marcão propôs sabe então é mais mesmo para pontuar isso de que eu acho que essa postura favorece inclusive a questão de celeridade e eficiência processual então só esse posicionamento mesmo vendo que de novo que já já vi isso daí acontecer em outros casos tem inclusive outros turmos também que consideram esse tipo de ação a praxe mesmo e havendo suficiência de elementos nada óbvio só isso presidente muito obrigado eu não me sinto confortável se chegar o meu voto eu vou pedir a vista mas podemos começar então é doutor eu acho que o Ari vai eu só queria fazer uma observação antes de começar a votar já praticamente vou dizer meu voto agora é diante do que o patrono relatou diante da discussão aí eu vou ser breve diante da discussão que se instalou aí das dúvidas que surgiram eu desde o começo eu tenho eu estou vendo vícios terríveis nesse nessa atuação fiscal primeiro incluíram como tem se discutido até agora a recorrente ela apresentou uma planilha correta e a fiscalização praticamente desqualificou a planilha sem dar explicação incluiu valores incorretos no cálculo incluiu valores que já estavam líquidos ela incluiu o valor que já tinham sido utilizados no deceno anterior ela usou uma fundamentação que não tinha fundamentação o despacho decisório teve que ser corrigido pelo Marcos que fez um trabalho primoroso parabéns Marcos você fez o que o fiscal não fez você usou os critérios que a fiscalização não usou então por tudo isso a fiscalização usou critérios completamente equivocados não deu chance para que a recorrente pudesse explicar o que tinha que explicar usou valores incorretos portanto para mim concordo com o Marcelo esse procedimento fiscal é nulo obrigado doutora podemos doutor Marcos você pode resumir seu voto para iniciarmos a votação resumo do voto diante do exposto o voto por dar parcial provimento de recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de 392 171 97 resultante da diferença entre 2.190 a 546 01 crédito passivo de ressarcimento e 1.798 34 04 crédito deferido pela unidade de origem muito obrigada doutor Marcos doutor ali eu abro divergência eu declaro a nulidade do procedimento fiscal obrigada doutor ali doutor Marcelo eu acompanho a divergência obrigada doutor salvador com a divergência obrigada doutor Marcos Roberto eu estava tendendo a acompanhar o Marcos na verdade eu não estava eu fui tentar entender o que aconteceu com os valores que foram utilizados pela fiscalização mas quando a gente verifica ali que ele coloca como fundamento aquele que o não era para considerar aquelas entradas e depois embaixo o próprio admiro o trabalho feito pelo conselheiro Marcos mas ele refez como o próprio conselheiro Ale falou ele refez o trabalho da fiscalização eu vou acompanhar a divergência também e realmente não tem fundamento vamos dizer assim entre o que ficou decidido e o que foi apresentado pelas planilhas por todo o trabalho que tinha sido feito inicialmente eu acompanho a divergência também muito obrigada doutora Samira Mis presidente acompanha a divergência obrigada doutor Breno acompanha ela toda presidente muito obrigada bom eu como já tinha adiantado eu vou pedir vista desse processo então mas aí a vista é para o outro também é só para ele para o outro também né para o outro também mas aí o outro tem que apresentar o voto e votar de novo tá sem voz Marcos desculpe agora a questão do outro vamos ver como é que a gente faz em relação a ele porque tem o cálculo né aqui no meu voto e não dá para ficar sem o anterior pode ver aqui que tem o saldo credor do trimestre anterior nesse aqui tá zero aí no outro tem justamente esses 109 453 e 99 podemos abrir então mas só como sugestão acho que podia parar na preliminar né não entendi porque assim a unidade é uma questão preliminar que você afastou do seu voto ao invés de você ler o voto inteiro novamente ler a preliminar para submeter a votação entendi mas aí você vai ter que ouvir o patrono também né então em relação àquele anterior é porque a gente votou a preliminar também aquele a gente votou a preliminar nós votamos na verdade a preliminar né a anterior a unidade é mas na preliminar anterior aqui foi a questão da anulidade né o despacho decisório e a gente havia votado lá como foi aberta uma divergência então na verdade a preliminar tinha que ser votado primeiro né então não vai ter voto naquele primeiro é isso? não não tem voto vamos aguardar eu tenho que excluir eu tenho que excluir o meu voto como é que fica não entendi não foi pedindo vistas Marco não tem voto não tem voto ainda não ah tá e desse outro aqui então eu coloco a não você pode ler a preliminar a gente vai votar a preliminar e vai chegar na Lisiana ela é o desvizista ah entendi tá só um segundo em tese né teria que não sei se o patrono também ia pedir a palavra nesse voto exatamente só pra ir fazer um resumo o conselheiro Marco faz um resumo do voto que já foi já é de conhecimento de todos mas faz um resumo do voto aí a presidente dá a palavra ao patrono e a gente volta só pra eliminar porque tem que ter aquele trâmite desde o início sim é isso mesmo obrigada Marcos por favor Marco Antônio tá certo pra eliminar aqui é o relatório não é isso vou passar o relatório agora esse aqui é o caso é a matéria idêntica refere-se ao terceiro trimestre de 2002 pedido de ressarcimento IPI o valor solicitado foi 2 milhões 499 mil foi deferindo 1 milhão 989 921 e 50 teve a reconhecimento teve ciência desse despacho decisório apresentou manifestação em conformidade foi julgado procedente apresentou recurso voluntário alegando unidade do despacho decisório e computou devido na apuração de seu crédito nas operações saídas realizadas com CFOPs 512 e 612 os que tais operações foram anteriormente confrontadas com os créditos geradores por operações de igual natureza precisão para revenda e material para uso e consumo esse é o relatório muito obrigada doutor Marco doutor por favor patrão eu reitero os mesmos argumentos expedidos na sustentação anterior ressaltando que em ambos os casos foi devidamente suscitada a nulidade do despacho decisório razão pela qual eu reitero os mesmos argumentos expedidos anteriormente muito obrigada doutor Marco Antônio por favor em relação a nulidade do despacho decisório eu vou colocar aqui como eu já coloquei no anterior a minha posição a respeito a recorrente disse que o único argumento do físico para o deferimento parcial foi o de que não poderiam ser geradores de crédito passivo de ressarcimento daquelas aquisições não destinadas a entregar o processo produtivo sem ter devido declinar quais seriam esses insumos afirma que não lançou crédito não passivo de ressarcimento em seu pedido e que o critério usado pela fiscalização na operação de seu crédito foi irregular para considerar operações com CFOPs 512 e 612 que já haviam sido utilizadas na escrita fiscal e não poderiam mais uma vez ser utilizadas então fica demonstrada aí que teria uma anulidade eu na análise não vislumbrei a anulidade percebo que a recorrente traz uma questão de mérito no erro da recomposição do saldo credor para buscar essa anulidade sobre o fundamento de ausência de motivação a fiscalização a que ela apresentou o motivo dela que ela considerava correto e como não detectei aqui que foi constatado nestes autos qualquer hipótese que suscitasse essa anulidade pois a decisão foi proferida por autoridade competente não teve preteresse no direito de defesa e entre as palavras o despacho decisório não teria essa anulidade suscitada pela recorrente em síntese é isso eu devolvo a palavra ao presidente muito obrigado doutor Marco podemos iniciar a votação doutor Ari por favor eu quero parabenizar o relator que fez um trabalho que a fiscalização nunca conseguiria fazer pelo que eu pude ver meu voto é pela anulidade do procedimento fiscal também obrigado doutor Ari doutor Marcelo acompanha a divergência obrigada doutor Salvador acompanha a divergência doutor Matos Roberto também acompanha a divergência obrigada doutora Semira Mis acompanha a divergência presidente obrigada doutor Breno obrigado com o relator presidente obrigada eu peço vista desse processo também com isso encerramos por hora a votação de ambos e agradecemos aqui a presença do patrão um bom trabalho a vocês um bom dia boa tarde obrigado doutor obrigado presidente dá cinco minutinhos vamos lá até para a nossa segurança tecnológica ainda tem essa para de gravar por favor já pensou se dá problema segurança segurança fisiológica